Fala aí moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar de Grêmio, da vitória do Grêmio e a classificação, mas também sobre os movimentos de mercado, os anúncios e quem está por vir. Bora falar sobre isso? Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Vamos lá moçada, uma excelente vitória do Grêmio contra o Operário para dar uma aliviada no ambiente, uma classificação na Copa do Brasil e consequentemente 3 milhões e 400 mil reais na conta do Grêmio, o que nesse momento é fundamental porque o Grêmio está fazendo os investimentos, está buscando as contratações. Mas é claro que já tem uma pedreira nesse meio de semana, que é o São Paulo, lá em São Paulo, no Morumbi. É uma questão ainda de zona de rebaixamento, porque o Grêmio classificou na Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro ainda tem um buraco muito grande para o Grêmio sair de dentro e o tempo é curto, tem que sair. Então começa já nessa partida diante do São Paulo. O interessante é que depois do jogo o Antônio Brun divulgou, anunciou duas contratações do Grêmio, né? O Miguel Monsalve, que a gente já falava que estava tudo encaminhado, e aí ele traz o Alexander Aravena, um atacante chileno e que o Grêmio negociou rapidamente e fechou a contratação. Mas não vai parar por aí, e esse aqui é o ponto interessante, é isso que a gente vai colocar a partir de agora aqui. Monsalve e Aravena já foram anunciados, dois com contrato longo, né? No conteúdo anterior eu cheguei a falar que eu não vou tratar como apostas, aliás, eu vou tratar como apostas essas duas contratações. Não é algo que o Grêmio, assim, vai acreditar, que vai tentar ver, não. O Grêmio está apostando, não é promessa, o Grêmio está apostando nesses jogadores porque está fazendo investimento alto, está pagando mais de 2 milhões e meio, 3 milhões de dólares em cada um desses jogadores. Então, assim, não é promessa, é algo que o Grêmio está apostando e apostando alto. São jogadores que não chegam em condição de titularidade, até pelo histórico, até pelo trabalho, mas são jogadores que vêm para ajudar, vêm para compor o grupo, apostas que o Grêmio está fazendo nessa análise de mercado. O Matias Arezzo também está contratado, mais um atacante, uruguaio, 21 anos também, jogador jovem, ele só não foi anunciado junto por uma questão de documentação. O Grêmio esperou a questão de documentação, mas não sei se até nesse momento que você está vendo esse vídeo, eu estou gravando nesse meio de tarde, nessa segunda-feira, até que você veja esse vídeo e daqui a pouco o Matias Arezzo esteja anunciado pelo Grêmio. Mas a questão de tempo também é uma questão de documentação. O outro nome que eu quero colocar para vocês, e aí sim tem uma questão importante, é que o Grêmio está analisando, o Grêmio vai buscar um lateral esquerdo, né? Esse é um ponto, esse é um fato. O Grêmio vai buscar um lateral esquerdo. Na busca por um lateral esquerdo, o Grêmio analisa o mercado. E o nome do Frank Fabra surge forte. Semana passada a gente falava sobre o Caio Paulista, o Grêmio foi fazer uma investida, mas dificilmente vai conseguir negócio para tirar esse jogador do Palmeiras. Mas o Frank Fabra, jogador que está no Boca, entra no radar. Entrou, não é no radar, entrou nas conversas, entrou nos bastidores do Grêmio. É um jogador que tem contrato com o Boca até o final de 2025, mas não está jogando. Jogador experiente e que chegaria para ser titular no time do Grêmio. Nesse momento é um jogador que chegaria para ser titular no time do Grêmio. O Grêmio apostou no Reinaldo, o Grêmio apostou no Mike. Os dois, o Reinaldo até certo ponto deu resposta, mas caiu muito de qualidade nos últimos jogos. O Mike, no Grêmio, já sabia que não tinha grande qualidade, mas mesmo assim foi lá e contratou. Frank Fabra seria uma contratação para movimentar. Um jogador já com história e com um jogador que vem do Boca, não chega sentindo pressão, ou seja, chega para resolver a situação. Não há negócio em andamento ainda, mas há um início de conversa. Há uma situação que o Grêmio foi buscar as informações e há uma possibilidade, sim, de negócio avançar. Então é um jogador que o Grêmio tenta analisar, está no debate interno do Grêmio e pode evoluir nos próximos dias. Frank Fabra, o lateral do Boca Juniors, pode ser lateral que pode ser anunciado pelo Grêmio, pode evoluir com o Grêmio indo buscar essa contratação em breve nos próximos dias. Não vai parar por aí, o Grêmio ainda quer mais um atacante e vai ao mercado ainda, além do Matias Arezzo, vai buscar ainda outro atacante para anunciar nos próximos dias. É a janela que abriu e o Grêmio se movimentando para tentar buscar as contratações. Por enquanto ninguém sai, não tem nenhuma proposta para saída. Por mais que tenha as informações do interesse do Olimpiakos da Grécia no Pavon, nada de proposta chegou para o Grêmio ainda. Então, por enquanto, ninguém do elenco do Grêmio sai. Mas o Grêmio precisa fazer dinheiro. Para fechar o orçamento, para fechar o balanço do ano, ainda tem que juntar cerca de R$ 65 milhões para fechar o estipulado em balanço financeiro. Aí resta saber se o Grêmio vai liberar alguém agora, vai vender alguém agora, ou vai deixar para a janela de final de ano para fechar o orçamento. Aí são questões que o Departamento de Futebol ainda vai trabalhar, não só o Departamento de Futebol, mas também com toda a direção. Tá bom, moçada? A gente fica atento e trazendo as informações aqui para vocês. Então, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.